Olha só, quem está no... Faxito! Assim não vai, Wilson. Olha, foi cara cagada da porra, moleque. Ih, sejam bem-vindos a mais um Sofaxito, onde o Radinus tá no lugar do... Eu fiquei com medo de voltar. Eu fiquei com medo de voltar, tá ligado? Eu falei, não, não vai dar, não vai dar, não. Você assistiu Osmos e Jones? Nossa, era muito foda. Um filmão. Que o personagem principal, ele é o Chris Tucker ou o Chris Rock? Eu acho que ele é Chris Rock, cara. O Rock? Eu confundo os dois, os dois são igual, final é parecido, e os dois falam fino. Eles são muito parecidos mesmo. É. Aí, o personagem dele, ele fala que ele morava na periferia do corpo, que ele morava na bunda, né? Aí ele fala, você já sobreviveu a um peido? Eu imagino que seja algo tipo assim, ó. Sobreviveu a um peido, isso é uma merda, velho. Quando sempre a gente tinha que esconder nossas coisas quando vinham os gás, ah, não era fácil. Já perdi irmãos com isso, sei lá. Ai, meu Deus, como é que... Meu Deus, isso é um milagre. Milagre de Natal do Radinolas. Yeah. Que caralho. Que filha da puta. Olha, você usou a sombra nele. Yeah. Não matou ele, mas você usou. Não usou a sombra, nem fiz. Caralho, que filha da puta, mano. Caralho, é um inferno. Aí, você vai morar na bunda, isso é uma bosta, mano. Você mora literalmente numa bunda, fudida, tá ligado? Ele fala, você não sabe como que é tentar fazer um boneco de neve com a pergênica. Não lembro de nada disso. Não lembra? Eu lembro de todas as suas falas. Mas é hilário, mano. Mano, essa tela não é tão complicada, não. Acho que quando você é criança, você se fode mais, mas depois de adulto é suave. Essa parte aí? Ô, mano, o boco é quadrado, não é pra ser quadrado, né? Não é aquela sombra aí, o espaço que fica. Ah, você tem que bater ao mesmo tempo. É melhor você se esconder embaixo, porque você fica abaixadinho ali, ó. Ah, é mais suave? É, porque senão você tem que ficar pulando igual um louco lá embaixo. Ah lá, lá embaixo, não é segura, tá vendo? É mais suave pra você voltar depois, quando você dá o combo aí. Nem precisa, já abriu já. Não, fiquei com medo de vir rápido. Eu tô com o cu na mão. Nossa, mano, eu tô arrancando toda a tinta do meu capacete. É verdade. Essa lava maldita. Lava maldita do Mega Man xizinho. Qual estilo de traço você prefere no Mega Man? O clássico, que parece um Astro Boyzinho. Esse daí, que é mais adulto. Mais um animinho. Só que não é um anime tão bonito, né, na minha opinião. É um anime meio retrô. É, um anime retrô. Eu prefiro toda a franquia clássica. Ah, o estilo Astro Boy. É, eu prefiro Astro Boy. Nossa, eu curto muito o estilo do Mega Man Zero. Eu gosto pra cara pra você. Você pegou o meu bolso só pra isso? Eu peguei o meu bolso só pra isso. Ele não dá pulo duplo? Ele não faz outro anime? Ah, volta. Tem um buraco, eu acho que você pode cair com o robô. Ah, tá. Que não faz sentido, porque sua cabeça tá pra fora. É. Só que você não pode... Ai, meu Deus! Look at the Metal Fall! Você não pode deixar o robô quebrar aí dentro. Não dá pra enxergar a bosta nenhuma, né? Não, uma merda, tudo amarelo. Então, eu gosto muito do estilo do Mega Man Zero, do desenho, que eles são cabeçudinhos, magrinhos. Só que eu gosto dos robôs desenhados lá. Ah, eles tão bonitinhos. Eles são tudo quadrado, assim, cheio de detalhe. É que eu tenho paladar de criança, mano. Eu gosto muito de coisa infantil, entendeu? É. Então, esse aqui tá muito adulto pra mim, já. Ah, pode crer. Final Fantasy XV, pra mim. Ah, droga. Eu gostava dos bonequinhos pequenininhos, cabeçudinhos, engraçadinhos. Pode crer. Eu gosto dos robôs de criança, mano. Eu sou muito idiota. Porque, tipo, o Mega Man clássico, os inimigos, etc, são, tipo, tudo redondinho. Parece plástico, né? É, eles tão bonitinhos, velho. Fofinho. É. Aí, o Mega Man X já é mais mecânico. Tem já mecânico. Mas ainda é simples. Já no Zero, é um mecânico muito mais bem feito. Fudidão. Detalhe. Só que ainda é infantil. O estilo. Não é, tipo, um... Um Mecha Gundam, ou algo do tipo. Acho que tem um caminho pra baixo também. Dá a sair? Caramba. Se sair, você cair na lava, você morre, né? É que eu me fodo, né? É pra baixo, né? É, vai pra baixo, é melhor. É que eu tô teimando que ali tinha uma armadura de Mega Man, mano. Não é, foda-se. A gente vai jogar com Mega Man mesmo? Não tenho certeza. Qual o caminho que é? Eu tenho... Cara, eu tenho... Sei lá, eu gosto muito de coisa SD, tá ligado? Tipo, pequenininho, cabeçudo, chubby. Sim. Eu adoro isso. Ah, não. Funko, né? Pila nos Funko da vida. É, eu acho muito fodido, mano. Como é que eu saio do bagulho sem morrer, mano? É, pra cima o X, eu acho. Tem que sair pra fora e pular lado de fora. Cuidado. E a armadura tava ali, barulho. É, a gente vai pegar essa porra, então. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Não é pra cima o X? Eu não sei, mano. Ah, vai matar o robô, mano. Vou perder a armadura. Ah! A droga! Tem que sair mais pra fora. Mas deixa quieto. A gente nem vai usar o Mega Man, porra. Então deixa eu ir por cima mesmo, né? O que eu fiz de errado, então? É que você caiu aí. Mas é, não dá pra voltar. Tem que ter um caminho de saída aqui. O cara é louco de fazer um caminho sem saída. É que eu acho que na real você tem que pegar o robô, pular. E lá em cima, naquelas plataformas, você abandona ele logo em seguida mesmo. Caralho. Tipo, tem dois caminhos aí, sabe? Aí embaixo e lá em cima. O soco no alto tira muito mais dano. Ah, vai tomando o cu. O quê? Tira mais dano? Ou esse soco assim, pulando, sabe? Ah, ele vai... Ele dá um só, tá vendo? Não precisa ficar dando combo. É. Um cascudão. Cascudo! Cascudo? Cascudo, e você é robô? Toma, eu não consegui nem fazer animação de bater. O que tá vendo? Eu tô num passe. Droga, mano. Imagina um desenho do Mega Man que... Sem ser aquele desenho câncer que estão fazendo lá. Só que tipo, tivesse os graphics dos robôs estilo Gundam, sei lá. Nossa, que maravilha. Tipo o jogo da Nanko, sei lá. Eu não entendi por que eles mandaram o cara do Ben Deixar fazer o cabô daquele Mega Man. Ah, é americanizado da porra, né? A Capica é doente, mano. A Capica, a Capica, a gente falou, é uma das minhas empresas favoritas. Eu não sei por que ela faz tanta merda, mano. Ela não fazia tanta antigamente, né? Você tá conseguindo fazer o Mane? Eu não consigo fazer o Mane, mano. Não consigo, eu sou um idiota. Agora vai ser pular... Aí, eu não sei que eu tô falando errado. Agora vai ser pular reto, é isso aí. Mas deixa essa porra embora. Vai embora. Foda-se, eu vou pegar essa merda. É, pega isso aí, passa por cima aí, ó. É, vai por cima. Foda-se, ó. Mega Man não precisa... Olha, que isso? Ai, meu Deus do céu! Piteriodatilo! Não tava com o Ranger Rosa? Fuck. Poxa, que porra foi essa? Para o jogo... Eu tenho que matar ele? Não, eu tenho que quebrar a parede. Você pode paralisar o tempo, se quiser. Não, eu quero fazer. Foda-se, viu? Você não vai usar a parede da chefão mesmo? Ah, foda-se. Oi, olha lá. Olha ele, olha ele. Ai, ele tá quebrando os bagulhos e tudo, filha da puta. Esse cara é tipo aquele dragão do Mega Man 2, né? Do Rui, do finalzinho do Mega Man 2. É, tipo um dragão zoado. Só que aí ele é uma versão moderna. Puta merda. Vai tomar no cu você também. Porra de diabo. Nossa, você tinha trocentas mil vidas. Agora eu ainda tenho trocentas mil vidas. Em quatro. Eu consigo agora, gente. É que você morreu pra caralho e você ainda tem um monte de vidas. Tá tranquilo. Eu tô tranquilão, meu. Eu tô com despreocupado de morrer, tá ligado? Olha os brother. Nossa. Eu gosto de arriscar a vida, Wilson. Você podia ficar escondidinho ali atrás só atirando com o seu canhãozinho, velho. Ia ser engraçado. Tipo que você fica só aí atirando. Piu, piu, piu. Piu, 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 piu. Caralho, meu Deus do céu. Tô com muito cu na mão. Aí vem um morceguinho aqui que me derrubou. Dá a cabeça aí. Dá pulo duplo pra melhorar. Um morceguinho. Os morceguinhos do Mega Man X mesmo. São muito... Tipo, parece os Mega Man clássicos. Só que eles são muito mais mecânicos. Caralho. E parece um zumbá de fudidato, tá ligado? Com um hidráulico em cima e tal. Boa. Meu Deus. Meu Deus do céu. Agora tem que matar ele. Ele é level 1. Ele é um mero robô no level 1. Como é que paralisa o tempo? Porque é paralisa muito tempo aqui. Tem que trocar com bolinha ou arma. Mais um. Aí, agora aperta o R1. Que é tirar o canhãozinho. GG. Ah, não funciona nele. Pô, ele é imune. Que porra é essa? Ele é imune, cara. Ele não... Caralho. O cara gastou dinheiro pra fazer essa merda aqui. É, não é toa que ele é level 1. Ele é um monstro de efeito. Caralho, que bosta, mano. Qualquer carta de monstro de efeito não funciona. Eu não acredito que ele é imune a isso, mano. Que filho da puta. Maldito Sigma. É. Onde tá aqui nessa pôr agora? Ah, é assim que se entra, hein. Ele vira tudo ao contrário, meu. O Zero, ele tem o poder de copiar o poder dos outros? Ou ele aprende a fazer, sei lá. Sei lá, mano. Ah, fuck. Vai se fuder. Não! Nossa! Não! Merda. Se parar de fazer Mane aí, ó. Cara, eu vou parar de fazer Mane nessa bosta aqui. O... O Dr. Willian, ele é tipo... Ele criou o Protoman, né? Aí o Protoman era praticamente o Mega Man. O Protoman deve até conseguir copiar poder, né? Provavelmente. Possivelmente ele consegue. Só que ele não tem quem ele copiar. Porque o Mega Man leva tudo, tá ligado? O Mega Man tá limpando tudo. É, porque ele não tem inimigo que tem tema pra ele copiar. Se ele copiar o Mega Man, ele vai ter o poder dele mesmo, né? Acho que é por isso que o Mega Man não copia o Protoman, porque é a mesma coisa que copiar ele mesmo. É Kirby sugando Kirby no Smash Bros. Faz sentido nenhum. É. Aí o Dr. Willian falou, caralho, velho. Eu quero criar um robô tão fodido quanto... Não. O Dr. Willian, ele... Coloquei pra cima, mano. Coloquei pra cima! O Dr. Willian, na verdade, ele fez o Protoman junto com o Dr. Light. Aí ele sequestrou os robôs de outras pessoas, né? É. Que era o Dr. Light também, não sei, o Fire, o Bomb, etc. Era os robôs, tipo, industriais, mano. Tinha o bombeiro, tinha o cara do quebra-gelo, tinha o negócio de tudo. Aí o Dr. Light falou, caralho, eu vou criar o robô anti essas merda aí. É o robô anti-robô, né? É, o robô anti-robô, isso mesmo. O Mega Man. Ele era um robô doméstico, ele era tipo um, sei lá, um garçomzinho, um bagulho assim. Que besteira, né? Ele era tipo, por que não fez do zero um fodidão, né? O Dr. Light, ele era mó doido. Ah, não vai tomar no cu, mano. Eu não sei, eu sou um idiota, eu sou um fracasso do Let's Play. O Dr. Light, ele é mó paparrão, ele fica criando criança. É, ele é a favor do trabalho infantil, porque ele quer criando criança pra trabalhar pra ele, tá ligado? Ele não correu, ele não vai ter um robô adulto. Cara, eles estão morrendo todas aqui, é você, Wilson, pelo amor de Deus. O quê? Estão morrendo todas aqui, é você. Sério? É, você tem que passar essa merda toda, pelo amor de Deus. Tá bom. Estou irritado pra caralho já. É que você tá batendo a cabeça naqueles negócios ali, ó. É, eu não enxergo direito a porra. Dá um pulo e usa dash ao invés de usar o dash. Ah, é, Wilson. Porra, Wilson. Ou usa pulo duplo. Porra, Wilson, porra, Wilson, você me ajudou agora. Eu não tinha esquecido, eu sou muito dos pulos. Aí, ó, pulo e usa dash. Ou dá pulo duplo. Ah, porra, Wilson, você salvou a minha vida. É por isso que eu sou o dono desse canal. Ui, quase. É por isso que você é o dono. Eu sou o chefe. Eu e o Rick, né? Hã? Eu e o Rick. É o Rick também. O Rick Ricardo. O Rick é patrão. Aí, ó. Você pode usar o outro poder do R2. Qual? O R2. Não, sempre tem que usar. Só apertar o R2. Aí, isso aí. Olha só, olé. Acho que não arranca tanto a vida dele. Porra. Vamos dar assim mesmo essa merda, rodando com um pirulito. Beyblade! Acho que funciona mais, mesmo. É, esse poder aqui é muito overpower, velho. Resolve tudo. Ele tem que pegar muito longe. Nossa, ele é muito bom, velho. Eita, 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 eita. Vai morrer de costas. Aí, ó. É, não é mesmo. Seu vacilão. Não, hein? Ai, meu rabo. Aí também, ó. Acho que você pula e usa dash e você não bate a cabeça. É, eu sou um idiota. Não lembro o que tinha na frente. Eu sou um bosta. É. Aí, ó. GG esse. Pra não cair à toa, hein? Não vou cair à toa, confio em mim. Isso é secreto? Não sei, mano. Pelo amor de Deus. Só quero enfrentar o bosta. Deixa o poder que eu tenho que usar mesmo. Desce isso, né? É, isso aí. Caraca, que merda. Dando tempo nas avaturas. É, demorou tanto, tá ligado? Mas já é ele? É ele. Ele tem todo lugar temático, cheio de dentinho. Todo mundo que ele construiu, ele chama uns caras de design de interiores. É verdade. Eu quero um lugar que combine com a minha cara. Ai, papapapapapá. Eu não quero ver sua história. A gente só tem uma foto. Se ele falasse em japonês, ele ia falar... Nanderos gananenshiro nanda. Nossa! Apaguei o fogo dele. Kusou! Nani! Nanderos! Nanshi kusera te baira! Nossa, ele tá me dando um pau. Você tá fudendo mais ele. Ah. Já chegou meio fudido aí. Acho que eu vou encher os tanques. Encher. É, usa o tanque. Esse poder é bem difícil de usar, na real. Droga. Ele não funciona no ar, né? Só no chão, né? Deixa eu ver. É, só no chão. Porque no ar você já usa outro. Fuck! Ah, dá umas facadas normais dele também, né? Ah, eita porra. Quando você não tem como usar o... Isso aí, dá umas facadas normais dele. Não, agora não, né? Ele tá ocupado. Agora eu quero fazer agora. O sistema acelerou. Agora ele tá ocupado. Agora ele tá ocupado. Nanderos kusera zero ya! I ain't gonna blow you up! É, japonês quando mistura americano ao mesmo tempo, sabe? Eu acho muito engraçado. Stop! Stop! Yeah! Anderu zero ya! Cara dele já assustado. Level 17 é esse, cara? O quê? Esse é level 17. É mesmo? É. Ele é um androide número 17. 17. O androide 17 é um personagem muito foda. É muito mal aproveitado, né? Que eu achava ele muito chiloso. Ele aparece no Super de novo, né? Eu não tô vendo o Super mais. É, eu vi que ele aparece no Super de novo. Ele é um guarda florestal. Que merda! Ah, ele é um humano, né? Ele quer uma vida comum. Não, ele tem poder. Ele não quer ter uma vida comum. É que na real os androides, eles eram pessoas comuns que o doutor Jero lá pegou eles pra transformar em androide. Contra a vontade deles. Eu nunca sei qual a diferença de robô, ciborgue e androide. O robô é full mecânico, androide eu acho que é mais mecânico do que pessoa. Certo. Ou é o contrário do ciborgue? Um dos dois, saca? Bom, o ciborgue do Jovem Titãs, ele é um humano com um pedaço de robô. Com um pedaço de robô, é. Os androides do Dragon Ball, eles roubam tudo robô por dentro. Só de um cérebro, eu acho. É, não, eles funcionam como pessoas, tanto que a 18 tem filho, né? Mas eles não eram robóticos, por exemplo, tinha 100, essas coisas, eu não lembro. Eles são robôs e tal. Ah, tem um negócio de jumper, o que que isso faz? Jump, jump, jump. Eles funcionam normal, como se fossem pessoas. Só que eles são super poderosos. E o que todo mundo confunde, eu não assisti esse episódio ainda, mas o que todo mundo confunde achando que o Curirim fez a 18 ver a pessoa, na verdade a 18 tinha uma bomba dentro dela. O Curirim tirou a bomba com o de Jesus dos Dragões lá. Ah, ele tirou a bomba, caralho. É, tudo os Man Maker. No próximo episódio, que eu acho que será... O Curirim dá umas bombadas na bomba, né? É.